Harriet é uma adolescente de 15 anos de idade. Kiki, apaixonada por curiosidades, argumentos lógicos e apresentações. Ela faz apresentações bem persuasivas, bem feitas. Quando ela quer alguma coisa, ela cria um cartaz, coloca as fotos. O que vai acontecer se eu conseguir? Por que eu mereço conseguir? Então assim, consegue persuasivar bem as pessoas, sabe? São apresentações muito bem trabalhadas. Já suas interações sociais é sempre um desafio. Ela sempre acaba se metendo em confusões, atrapalhadas e termina sempre num desastre. A Harriet tem uma melhor amiga chamada Nath e ela é apaixonada pelo mundo da moda. Completamente oposto da Harriet. Porém, a sua vida tem uma reviravolta assim enorme. Quando ela é descoberta por uma agência de modelos bem conceituada. Ela, a princípio, não, não quero, não gosto, não tem nada a ver comigo. Mas ela vê que pode ajudar a amiga com isso. Então ela fala, tudo bem, eu vou lá pro teste e tal. Mas se eu puder levar a minha amiga Nath. E os caras da agência estão de olhar nela, né? Mas pra ela aceitar, eles dão tudo bem. Ela pode participar do teste. E na verdade, essa agência, ela tá à procura de alguém bem diferente de tudo aquilo que já é conceitual. Então, assim, a Harriet, ela é ruiva, né? Tem cabelos enrolados. Nunca foi modelo, não tem experiência nenhuma na passarela. Então os agentes a observam e falam, nossa, ela é perfeita pro que estão procurando. E acaba os testes, enfim. A Nath é desclassificada e a Harriet é escolhida. Mas ela, como ficou ainda na sala, a amiga já tinha saído, ela acaba não contando pra amiga que foi escolhida, selecionada. A amiga acredita que ela não foi e fica por isso mesmo. Até que surge o primeiro projeto, o primeiro desfile da Harriet. Então a Harriet, ela precisa ir pro Canadá pra gravar, pra fazer o desfile, nesse primeiro projeto dela. E o pai dela decide ir com ela. Só que a madrasta não quer que ela participe disso, desse mundo. Acho que não tem nada a ver com ela e de fato não tem. Mas ela é contra. Só que o pai aproveita que a esposa tá trabalhando em outro estado, enfim. E decide então levar a filha pro Canadá. A Harriet acaba parando em um site de fofoca internacional. A madrasta e a Nath, amiga da Harriet, descobrem que ela passou no teste, que ela aceitou o trabalho e não contou. Ambas ficaram sem saber de nada, a esposa e a amiga. E ela resolvem dar um gelo, assim, neles. De volta à escola, a Harriet tem uma vida completamente diferente. Os amigos que antes esculachavam, sacaneavam, debochavam dela, agora estão bajulando, querendo ser melhores amigos. E a melhor amiga é a Nath, porque nem papo com ela, né? Então, gente, será que elas vão voltar a ser amigas? Será que a madrasta vai perdoar a menina e o pai por ter mentido? O filme, ele é baseado numa trilogia, ou seja, são três livros. A Netflix lançou agora, né, o primeiro filme. De repente, né, dependendo da audiência, como é que vai ser, possa ser produzido o segundo e o terceiro livro. Então, ainda não tem nada divulgado de uma possível continuação. Mas esse filme você pode assistir tranquilamente, porque tem começo, meio e fim. O que vier depois é uma história à parte e uma história a mais. Você consegue entender perfeitamente e não fica aquela deixa. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Não, tudo se encaixa. Então, essa foi a dica de filme de hoje. Se você gostou, já assistiu, vai assistir. Deixa aqui seus comentários, dúvidas, sugestões. Deixa seu like. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho